Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardene Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 20 de outubro, quinta-feira, Deus na sua providência nos concede esse tempo de reflexão e oração. Estamos ainda refletindo acerca do mês de outubro, chamado mês missionário e da ação da igreja nascente, relatada nos atos dos apóstolos, que é para nós uma inspiração para redescobrirmos nossa vocação cristã, nosso chamado a evangelizar, a testemunhar Jesus Cristo. Acolho você, que faz comunhão conosco, quero contigo meditar nos atos dos apóstolos, no capítulo 16, versículos de 10 a 13. Atos 16, de 10 a 13. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes o evangelho. Embarcamos em Troado e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. De lá, viajamos a Filipos, colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas, chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, o texto que nós acabamos de ouvir destaca um fato de grande importância, porque é a partir da situação concreta, como descrita no texto, é que a atividade missionária vai também se concretizando e se firmando. Ensina-nos também como se deve proceder no serviço missionário e como aproveitar as situações do dia a dia para evangelizar. Fora da cidade, nas margens do rio, num lugar simples e informal, os missionários encontraram um grupo de pessoas reunidas e rezando. Eram mulheres, eles se aproximaram, participam da manifestação religiosa delas e, em seguida, anunciam a palavra. Uma dessas mulheres é Lídia, que se tornaria mais tarde uma das discípulas de Cristo e liderança dessa comunidade cristã. Pelo contexto, pode-se afirmar que Lídia, sendo mulher sozinha, precisava trabalhar arduamente para poder sobreviver. A fé dela se deve à palavra acolhida e não ao fato de ter visto milagres ou outras coisas extraordinárias. A imersão dos missionários na vida de Lídia e da sua família provoca uma transformação na vida dela, de modo que, a partir de então, ela também se torna discípula missionária. A atividade missionária vai se consolidando, se solidificando e vai dando frutos através de alguns procedimentos estratégicos e do acolhimento fraterno. Diante dessa palavra, é preciso perguntar o que Deus tem a dizer a nós. Ontem fiz a experiência de celebrar em uma comunidade e ali perguntava ao povo, todos nós somos discípulos, quem é batizado, levanta a mão, quem é discípulo do Senhor, levanta a mão. E depois perguntei, agora levanta a mão quem é missionário. É claro, o resultado vocês já devem intuir, ninguém levantou a mão. Nós não nos sentimos missionários, nós não nos sentimos responsáveis pelo anúncio do Evangelho, nós não nos sentimos responsáveis por testemunhar com a vida a alegria de ser discípulo do Senhor, de ser cristão. A realidade dessa comunidade não é distinta de tantas outras. Nós pensamos que missionário é só aquele que se consagrou, que se ordenou para tal. Esquecemos de considerar que todos nós, pelo batismo, somos discípulos e missionários do Senhor, chamados, vocacionados, enviados para anunciar a boa nova. É isso que nós encontramos no Santo Evangelho. É isso que nosso Senhor nos pediu, anunciar o Evangelho a todos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está tudo errado na cabeça de muitos cristãos. É difícil pensar a igreja se não for desfeito esse nó que muitos têm na sua mente. É difícil de pensar nova evangelização se antes nós não fizermos esses batizados acreditar que eles são missionários e que esse é o seu dever, que é preciso testemunhar o Senhor com palavras e com a vida, nas atitudes cotidianas, no dia a dia, nas circunstâncias todas que a vida nos apresentar. Querido irmão, eu convido você a esse despertar missionário. Convido você a essa abertura à ação do Espírito Santo. Dizíamos ontem, ele é o protagonista da missão. Convido você, nessa quinta-feira, dia de adoração, a estar aos pés de Jesus e a deixar que Jesus alcance o seu coração, inflame o seu coração, gerando nele essa vida nova da graça, que a providência de Deus, que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus alcance, envolva, toque o nosso coração e nos conceda a graça de um verdadeiro ardor missionário. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro. E vos bem dizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A você, querido irmão, um forte abraço. Deixo também minha bênção e, é claro, o convite de estar conosco no próximo dia 22, neste sábado. Venha rezar conosco. Venha encontrar o Senhor aqui, nesse dia todo especial, que a cada mês reúne tantos irmãos através do patrocínio de Santa Rita e nos permite um verdadeiro encontro com o Senhor vivo e presente na Santíssima Eucaristia. Um forte abraço e até lá.